Fala galerinha do YouTube, que tá falando a Rodinei Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, como é que você tira o para-choque dianteiro desse Fiesta, tá bom galera? Ford Fiesta, esse modelo, tá? Se o modelo do seu farol for diferente, é outro jeito que tira o para-choque, tá? Um pouco parecido, só que tem uns parafusos diferentes, tá? Se você tá procurando do outro, vai subir aí no card a notificação do outro vídeo que tá aí no meu canal, tá bom? Esse carro é simples, dois parafusos oito aqui em cima, tá? No caso aqui, você deixa pra tirar esses parafusos por último, tá bom? Vem aqui na lateral. Um parafuso, esse aqui no caso dois. Três, quatro, quatro parafusos oito, tá? Após remover esses parafusos, você puxa aqui, ó, que ele vai descravar do guia aqui na lateral, tá bom? Super simples, mesma coisa do outro lado, tá? Esse carro tem um segredo, tá? Antes de tudo, galera, se inscreve no canal aí, tá? Dá aquele like. Se o vídeo te ajudou de alguma forma a você conseguir tirar o para-choque, comenta lá, tá? Isso aí me ajuda e me motiva a fazer mais vídeo pra vocês, tá bom? Esse aqui, desse lado, mesma coisa do outro, tá? Aqui, ó. Quatro parafusos, oito. Depois você puxa aqui, ó, que ele vai descravar do guia, tá bom? Aqui embaixo, simples também, tá? Ó, vai ter um parafuso 10 aqui e outro parafuso 10 lá do outro lado, tá vendo, galera? Super simples e fácil. A dica que eu deixo pra dar pro final é, nesse caso, nesse carro específico, você tem que tirar a placa. Olha, debaixo da placa tem dois parafusos 10, um aqui e outro desse outro lado, tá bom, galera? Valeu, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, dá aquele like e até o próximo vídeo.